Fala meus amigos, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual hora que vocês estão vendo e vendo esse vídeo, mas eu vou passar para vocês a casa que é mais aproximadamente o maior portal sobrenatural, ou que já foi, do continente americano. Vamos lá, essa casa é uma casa muito, foi muito falada, ou até filmes tem dela, livros. Então eu vou tentar trazer o mais resumido para você, só para você conhecer um pouco depois dessa casa. E o que eu pesquisei dessa casa, existe muita e muita história. Existe a história que eu vou passar para vocês e existem coisas que ninguém sabe, está além do conhecimento humano. Então a gente vai retornar por ano de mais ou menos 1890, Indiana, Estados Unidos, um local chamado Willow Whipped, é um nome assim mais ou menos, mas vamos lá, a casa do Salgueiro Chorão. Conta a história, mais ou menos assim, que ali era um local de várias tribos norte-americanas. E essas tribos sempre estavam em disputa, em guerra, então já era um campo meio lavrado, vamos dizer, pela batalha. Mas algumas tribos fizeram aquele local como se fosse o seu cemitério. Beleza. Quando os colonos, quando a América do Norte vem a ser colonizada, mais uma batalha. Então já havia uma batalha naquele local entre as tribos, já havia um local que era um cemitério indígena e agora há uma batalha entre os índios norte-americanos e os colonos. É uma terra, bem dizer, muito carregada, com muitas batalhas. Mas muito bem, o construtor desta casa, um homem, casado de um filho só, ele se esposa, ele constrói essa casa, um homem bem falado na sociedade naquele tempo, e ele constrói essa casa. Essa casa, como vocês vão ver, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês, essa casa é em formato de cruz invertida, uma cruz de cabeça para baixo, apontada para o leste. Há rumores de que esse homem fez essa casa para reter o mal. Mas por que essa pergunta? Porque pode ser que ele, pode tá, pode ser que ele tinha algum acordo com alguma entidade manínea e tentou nessa casa fazer como se fosse uma gaiola de prisão para essa entidade. Há também a versão que conta que era o contrário, era uma porta do sobrenatural para o natural para que as pessoas pudessem associar que o sobrenatural existe. Esse homem trabalhou por muitos anos com sua esposa, depois que essa casa foi feita. Essa casa tinha vários salgueiros chorões. Só para deixar você mais curioso, o salgueiro chorão, na cultura inglesa, chinesa e também japonesa, é algo, é uma árvore considerada como uma má árvore. Por quê? Ela traz espíritos negativos, ela traz coisas ruins. Na nossa cultura, nós falamos de plantas, árvores, que têm o poder de fazer limpeza espiritual. Correto? Tipo assim, a mangueira, a espada de São Jorge, a espada de Lança de São Jorge, o Guiné. Mas enfim, nesse caso, o salgueiro chorão, ele é como se fosse uma árvore que onde ele estava, sempre estavam alguns espíritos rodando. Sempre espíritos voltados a coisas ruins, de todo tipo. Esse homem, a gente não sabe se ele fez essa casa e plantou essas árvores, ou se ele simplesmente fez essa casa e já estava lá, o salgueiro chorão. Ele construiu essa casa, essa casa, ele evoluiu, ele conseguiu abrir um comércio na pequena localidade. Logo que ele abre esse comércio, as coisas melhoram, passando um tempo, ele cria muitos porcos. E ele vai criar esses porcos, ele estava com alguns problemas também, parece que ele tinha um relacionamento fora do casamento. Ele vai alimentar esses porcos e devido ao som muito longo, que eu digo assim, a casa era muito distante do chiqueiro, ou da mangueira, ou da ceva, como alguns lugares chamam, ele simplesmente tem uma epilepsia e cai no meio dos porcos. Só para você saber, tinha mais de cem, cem porcos. Com o passar do tempo ou das horas, a esposa dele não escuta e não percebe que ele está em casa. E nada, ela vai em direção ao chiqueiro. Chegando lá, os porcos estão fazendo o quê? Só com as partes finais dele, ele já sem vida. Ela entra num estado psicológico muito abalado e tem que ser internada num manicômio, ou num hospital psiquiátrico. Fica por vários anos lá, retorna, mas para essa casa, e nessa casa, ela logo vem a falecer. Causas naturais. O filho, um rapaz novo, também vem a falecer. Muito bem, passando o tempo, essa casa foi para outra família. Essa outra família teve três envenenamentos. Essa casa teve pessoas que tiraram a própria vida. E essa casa teve mais algumas histórias que a gente não consegue entender por quê. É uma casa que foi sempre esse mistério. Por volta do ano de 1940, muda uma mãe e dois filhos. Uma menina aos seis anos e um rapaz na adolescência. Ela já tinha, essa mulher, três maridos, porém nenhum marido ficou com ela. Muito bem, ela simplesmente, um belo dia, simplesmente, essa menina some. Só para você deixar mais focado, uma das brincadeiras dessa criança era o balanço. E o balanço parece que era feito em um dos salgueiros chorões. A criança some, desaparece. Ela vai ser achada, ela vai ser achada quase 80 anos, 60, 70 anos depois, a laçada dessa criança. Há relatos que a própria mãe sumiu com essa criança. E ela maltratava os filhos. O irmão mais velho perdeu a irmã, que era a única amiga. E ele sabia o que vivia dentro de casa. Que a mãe, ninguém tinha muito conhecimento, ninguém sabia muito realmente que era a mãe. Então, nessa casa do Salgueiro Chorão, mais duas vítimas para entrar para a história adolescente. Esse rapaz, logo que perde a irmã, ele pega uma corda e também dá cabo na própria vida. A casa foi passando por algumas pessoas, como eu disse, umas tiraram a própria vida, outras foram envenenadas, outras pessoas, como um senhor que tinha comprado essa casa, numa própria poltrona, ele atentou contra a própria vida. E depois de quase um mês, a polícia achou. Ele já num estado bem avançado. Por fim, uma mulher com seu filho, por volta do ano de 2017, 2015, compra a casa. Ela compra essa casa, mas ela não tem sossego. Ela, logo que comprou essa casa, ela percebeu que tinha algo estranho. Eles estão trocando as tábuas da casa, porque nos Estados Unidos, a maioria das casas são feitas de madeira. Por causa do clima e a rapidez na construção. E o que acontece? Do nada, no telhado, um monte de madeira cai em cima do rapaz, como se fosse jogado. Eles ficaram muito assustados. E eles começam a ouvir dentro de casa, unhas. Eles começam a ouvir batidos no sótão, no chão, nas paredes, as portas batem. E essa moça, essa mulher, que comprou essa casa, ela teve uma marca nas costas, de seis unhas arraiam as costas dela. Ela não quis mexer na casa mais, tá? E ela contrata um profissional para fazer a instalação e a reparação da casa. Esse profissional teve que fazer algumas escavações em volta dessa casa, que eu conheço a Yellow Whip. Wet Whip. Nome diferente. Mas, enfim, a casa do Salgueiro Chorão. Quando ele está cavando em volta da casa, ele acha moçada. E essa assada é daquela menina lá atrás que há indícios. Mas pode ser também de alguma criança indígena. Porque ali era um local de cemitério indígena. Mas há rumores que apontam para que seja para aquela criança. Que a própria mãe deu fim. Essa mulher, ela ficou muito tempo com essa casa, mas ela não tinha como dormir nessa casa. A presença sobrenatural era demais, demais. Para você ter arranhões nas costas, para você ser jogado madeira em cima de você, é uma coisa muito, um portal muito grande para o sobrenatural. E um investigador paranormal compra essa casa, tá? E para aliviar também um pouco a dor dessa mulher, ele comprou essa casa. E passando um tempo, ele veio agora, em 2021, para cá, ele destruiu essa casa. Para dar encerramento a essa casa. Essa casa foi considerada a casa mais, vou dizer assim, assombrada da América Latina. Um local que ninguém conseguia ficar dentro. Não tinha como você dormir, não tinha como você parar as coisas, vultos. Era uma coisa assim... Só para você ter uma ideia, se uma pessoa pegar os equipamentos dela de investigação sobrenatural e for para um cemitério complicado, vamos supor Estul, que é um cemitério muito complicado, que é próximo ali à rodovia ou Estrada do Diabo, também nos Estados Unidos. Também aqui no Brasil, o... Esqueci o nome agora... O Marco, o Portal do Patrão, que é lá no Recife. Já fiz até uma matéria sobre esse local. Eles não são tão pesados como era essa casa. Em apenas uma noite, ele registrou uma quantidade de atividade paranormal, tipo assim, que daria um mês, foi manifestada uma noite. Agora, por que essa casa tem esse histórico tão grande de vidas ceifadas? Por quê? Ela não era uma casa normal. Era uma casa que tinha algo que ninguém sabe explicar. A gente não sabe se a ligação está com essas tribos que começaram ali, essa guerra. A gente não sabe se o primeiro dono que construiu ela tinha algum acordo com alguma entidade. Mas, se você prestar bem atenção a alguma ligação muito forte, e parece que foi feito algo para o espírito de morte ficar ali. Todas as famílias não prosperaram naquela casa. Todas as famílias não tiveram paz naquela casa. Então, se você olhasse a casa, é a única casa, ou era a única casa. Existem outras pelo mundo que nós nunca vamos saber, mas essa casa, ela me deixou perplexo, cara. Eu não sei se eu teria coragem de passar uma noite nessa casa. Eu queria muito, e vou conhecer ainda aquele cemitério de estúdio, quero conhecer alguns lugares ainda, como a gente está começando ainda aqui no Brasil, o Alcães Pequenos. Mas, eu falo para vocês, essa casa, se ela estivesse de pé até hoje, eu não sei se eu teria condições. As pessoas que entravam dentro dessa casa, só para você ter uma noção maior, logo que você abria a porta e ia para a casa, você parece que algo estava te sufocando, ou você tinha náuseas, começava a querer fazer vômito. Do nada, do nada. Então, você tinha que sair da casa. Então, isso foi em todas as pessoas. As pessoas tinham comportamentos estranhos, e quem ia morar naquela casa tinha um fim semelhante. Imagina você, como eu falei, tratando de porcos, tantos locais para você dar uma epilepsia, no meio de porcos. pessoas que perderam suas vidas ou tiraram de uma maneira que ninguém sabe explicar até hoje porquê. Como se algo opressor estivesse ali dentro ali de uma forma muito forte. Então, para você que acha que essa pessoa que construiu essa casa, como cruz invertida, tinha alguma coisa a mais por trás. Deixa seu joia, se inscreve no canal, que eu vou continuar trazendo vídeos, e mais matéria, e mais locais. Tem um local que eu fiquei devendo, e vou trazer. Já deixei até aqui no canal, tem um vídeo sobre esse local. É uma ponte antiga, onde uma pessoa disse o seguinte, que passaria a pé. Ela disse que passaria de qualquer jeito. Nem que se fosse montada no diálogo. E lá nesse local, ele cai nessa ponte. E existe uma cruz nesse local. Um local muito estranho também, é como se fosse o meio de uma mata, passa um rio, não tem. Até quando eu lembro desse local, não tinha estradas. Agora pode ser que tenha alguma estrada. Mas até alguns anos atrás não tinha estrada. E era a mata dos dois lados. E não passava carro, moto, só de bicicleta, ou a pé, ou a cavalo. Eu vou trazer para vocês, só para vocês terem uma ideia.